Fala aí galera, meu nome é Patriota e é isso aí que vocês viram. A gente vai jogar um HOTS hoje. HOTS! HOTS! E por que eu tô jogando HOTS? Porque eu tô querendo pegar o GAN de novo, lá do Overwatch. Ih, porra, caralho. Eu sei que dá pra jogar contra o Inteligente Artificial, que nego tá roubando na porra toda. Mas a gente tá jogando no modo normal, tamo jogando contra o Player e etc. Tô jogando junto com o Soneca, meu irmão aqui e mais duas pessoas. Caraca, peraí, peraí galera. Senhora, velho. Esse herói aqui é muito roubado, cara. É muito bom, né? É, tá maluco, cara. Só tava ruim na mão do Arnon lá. Pelo amor de Deus. Ah, tá doido, né? O cara deu um stun aí também pra você, né? Ih, galera, então é isso aí. Vamos jogar aqui. Essa é a minha décima partida de HOTS. Eu nunca joguei HOTS na minha vida. Eita. Tô jogando com o Healer. Mas eu já joguei Dota durante anos, né, galera? Anos e anos e anos de Dota. Ai, caraca, eu não comprei a skill, mano. Tô falando aqui que eu joguei anos de Dota e não comprei o bagulho. É isso aí. Eu não vou cortar a... Ah, como é que é a partida. Eita, peraí. Ih, ih. Tá, não deu, Senhora, que eu soltei tudo. Caralho, quatro heróis aqui, pô. De onde apareceu quatro heróis? É, na verdade, não é quatro, é. Caralho, a gente tem um murquinho. Ai, meu Deus. Tem um murquinho, já não. Ah, se vocês repararem, a minha telinha aqui vai ficar aqui abrindo aqui embaixo na esquerda direto, tá, galera? Porque quando eu aperto o CTRL, ó... Ai, tem negro pra caramba aqui em cima. Viu ali? Apareceu um negocinho. Tem três aqui. Mas dá pra fazer. Só que o Soneca é ruim e morreu. Foder. Olha lá, vem aqui, ó. O que tem que fazer nesse modo aqui? Tem que segurar os dois lados. Pegar o tempo em cima e embaixo. Deixa eu pegar no dragão. Beleza. Que isso. Pegaram o dragão, cara. Como é que pode? Reduzir a mana da minha cura. Queria mover o dragão lá no meio, lá. Eu vou lá ajudar também. Nossa, vira da marreta aqui. Holy shit, what the fuck? Ah, cara, não consegui salvar ele, mano. Eu vou lá no dragão, cara. Isso aqui é o que? Isso aqui é... O que é o WTF? Galera, eu nunca vi esse modo aqui. É a primeira vez que estou jogando no modo. Praticamente tudo que eu faço nesse jogo é novo pra mim, né? Estou subindo de novo. Ó, o capiroto está aqui. Ah, mano, para com isso. Ui. O cara não morre, esse boneco aí. Foda, né, cara? Porra. Literalmente, o cara desconhece quem é morte. Calma aí, calma aí, calma aí. Que proteção é essa que ele ganha, cara? Que eu queria entender. Então, galera, eu não vou explicar muito sobre o jogo, tá ligado? Quem sou eu para explicar sobre o Hot, tá ligado? É um MOBA e eu estou jogando de Healer. Acho que é praticamente para quem conhece o jogo para assistir o vídeo. Nossa, soltando. Lodge. Se ele pular em mim, fodeu. Ah, essa proteção ele solta e não leva dano durante aqueles segundinhos, é isso? Não, não. É. Entendi. Caraca, de novo eu estava com o bagulho aqui. Podia descer alguém e tentar fazer aqui o mercenário. A Healer deles é muito boa, cara. Aquela Healer. É a Lili. Ativou de novo. Vai ativar daqui a pouquinho. É onde que é ativado o bagulho? Não. É em cima e embaixo do mapa. Lá em cima e lá embaixo. Aqui e aqui. Tá. O bagulho não morre. Eu já não fiz isso antes. Ele vai subir ali em cima, Samarka. Tô indo, tô indo. Fute-me! Tem que ir para o Healer, ir para o Healer. Pegaram, aqui no bot. É, vai nela, pô. Vai nela, esquece ele. Olha isso aí. Isso foi mais divertido. Olha ela. Atrás. Cara. Tá complicado esse cara aqui, mano. Mas é muito complicado. Que que é isso? Solta um. Acabou dando dano pra caralho. Finalmente, cara. Tô dando pra cacete nesses caras, diabo. Ah, que virou chato, cara. Pra cacete nesses caras. Deixa eu pegar o Pocinho aqui. Opa! Tô voltando. A gente pegou no bot. Pega, 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 pega o Healer. Ui, ui, ui Me curar Lá vem, capirota Aí, rolou, pegamos Beleza Beleza, aqui em cima foi foda, cara Mas tem que voar no Hydra, a gente tá batendo nele, cara É, pô, tá batendo no cara errado Peguei mais level aqui Peraí, tá aí Pode ser que você não tá na torre não, cara Ué, pega ele, pega ele Eu não posso fazer nada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ah, ficaram, eu esqueci que eu tava de ult, mano Eu soltei o skillzinho, mas eu não soltei o ult Não acredito Dá pra ter te salvado Puta que pariu, cara Tô mal Tô mal Eu esqueci, galera, que eu tenho ult aqui Você tá mais? Você tá mais? Você tá mais? Vou pegar isso aqui Ah, não tem Descer a mídia Tô descerando o morquinho Ah Eu revivo rapidinho Aqui, a gente pode levar aqui Tá, foca isso aqui Está pau Nossa senhora Caralho, muito bom Esse herói, cara Ah, que não era ele Caralho, o morquinho O morquinho O morquinho vira um pó Ah, tem aquele boneco catapulto aqui Três aqui embaixo Tô dando a volta aqui Aeee 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 Eu vou deixar ali Ó, vai nascer, vai nascer Vai nascer Ó Pega aqui embaixo Ae, ali, solo 1 Tá ótimo Eu vou deixar ali mesmo, velho Vamos passar ali pra voltar Aeee Aeee Pote-se Ficou embaixo da churra Ficou em Meu Deus Diminu o cooldown Isso é ali Pega o Varian lá, ó Ah, cara Tinha uma área enorme Alguma coisa ali Que eu não sei o que era A área do tempo Ficou no bot Cuidado com a turret A gente tá na frente do jogo Tem que tomar cuidado aí Tem que tomar cuidado aí Tem que tomar cuidado aí Eu vou no bot Porque o top já era Caralho, cara Ela não fica morrendo de erro Caralho, cara Caralho, cara Ela não sai pra nada É mó inútil Ah, chegou o capiroto lá embaixo Caralho 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 Vai ficar incomodando mesmo Ganhando XP Pô, mas tá indo bem, cara Não tá ruim A gente tá na vantagem Ó, tá vindo aqui Soneca, eu tô vindo da esquerda É... Pô, pudeu Nossa, eu tô vindo LOIAAAAAAA Tô louca Caralho Eu vi a parada root do... Do coisa vindo É ele mesmo? Olha o bot aqui, galera Trois chato, cara Tô descendo, irmão Pô, deu Eu morrei pra ficar 15 anos Por quê? Cadê teu ovo? Pô, o Samuro levou Puta que parada Meu Deus, cara Ele troca toda hora Eu nem vejo pra quem que ele trocou Que louca Ahn... Vou botar esse daqui Hihi Não, vamos mais cometer esse erro Uma galera aqui embaixo, cara Porra, não sei nem o que fazer agora Ahn... Moleco chato Ahn... Se eu soubesse que eu ia dar esse dano Eu tinha voado em cima dele Só pancadão, olha lá, olha lá Tem que ir lá em cima, não é em cima Pegar Pegar Já era Tô curado Tô curado Seu inimigo foi destruído Galera, não A gente tá no dragão, pô Dragão do caralho Tô voltando lá, não Ahn... Tem que ajudar o grandão aqui Aeee 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 O inimigo atrás Tô voltando Tá, não dá tempo Ahn... Deu uma canga, Yoneiro Safado, arrombado, lazarente Yoneiro é muito chato, cara Faga boop, né Pô, é muito chato, cara Faz copy e fica invisível Chato pra caralho Mata, 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 caralho Não mata ninguém Cê pra nada Tá aqui o pariu, Yoneiro, cara Chato demais Porra, Yoneiro é muito chato, cara Faz copy e fica invisível Pior que eu não sei identificar ainda ele direito, tá ligado Pior que eu não sei identificar ainda ele direito, tá ligado Aeee Aeee E eu tinha falado no início e não cheguei Não sei se você queria comentar o que eu tava falando É Eu não vou fazer aqueles cortes e botar nas coisas engraçadinhas que geralmente nego faz de MOBA Eu quando jogo a MOBA nego faz um vídeo do TS e um monte de gente só falando Eu não curto muito, tá ligado? Vou botar só a play Isso daqui é eu tentando pegar minha skin lá no Overwatch basicamente Vai nascer em 30 segundos Tinha que fazer os mercenários Faz o mercenário dele rápido aqui, ó Vai Não, eles tão aqui Vai dar ruim isso aqui, sai, sai, sai Dá pra fazer o do bot no máximo Vai nascer alguma coisa em 10 segundos É lá no bot isso? É no bot e no top, é a mesma coisa E tá todo mundo aqui no bot A gente precisa de mais alguém aqui com a gente, cara O Eren foi pro bot aí mesmo, fodeu A gente vai top? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3x5 aqui? Não vai dar, cara Sai daqui, melhor do que morrer Não, calma, não tem ninguém aqui Quando a gente tiver um Não tem ninguém aqui, cara Deve ser o Samuro que tá aqui E ó A gente tá aqui embaixo Fuck Aeee E aí Cara, eu tô com o Murquinho Eu não me sinto muito confiante Lá 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 Chegou, chegou o anãozinho Aeee A gente não tá bem aí A gente tá bem aí Nossa Senhora Ó Samuri tá aqui ó Samuri tá aqui na esquerda Entra na minha ult Entra na minha Entra na minha Ah o real tava no real Entra na minha ult que dá uma acelerada boa Vou lá no top. Olha os chineiros do caralho. Aê. Vai descer um lá pra segurar, mas o nosso capiroto vai segurar lá também. Tá, tem que ter um no mid aí, hein. Topei, vou botar... Onde é que aparece esse negócio de quem a gente tá ganhando? Tem que ter uma disputa aqui desse negócio aqui do Bung. Tem que olhar lá embaixo na direita. Olha lá, a gente tem o sol e a lua. Ah, tá. Agora eu não meio também, ó. O dragãozão agora é bolado. Eu não posso curar o dragão, não. O dragão não cura, acho. Olha a coisa ali, ó. Não, jogou longe. Salvou ela. Não posso fazer nada com ele. É o que eu tiro, calma. Glória. Aê. É ele. Aê. Caralho, filho da puta. Cara, esse vídeo é muito bom, né? Qual deles? O cilhoneiro? O meu, cara. Você tá jogando? Não, não. Você tá jogando as minhas feridas. Nossa. Nossa. Oi. Filho da puta. Eu posso ir. Pode ser voltar mesmo. Pode ser que o Nero vem indo e cria cópia, tá ligado? Ele é muito chata. Ele é muito chata. Diga-me que você é o seu melhor. Mayhem. Beleza. Cara, o Hero sem graça na cataputa. O Hero sem graça na cataputa é muito chata, cara. Muito nada a ver. Isso é engraçado, tá ligado? Eu sinto você. Tomar coelho depois do 22 vai vantagem pouca, tá ligado? 20, 22. Mas demora muito pra upar. Os caras empatear é muito fácil. Não dá... Não dá... O Homem é muito maisafo. Novo. Novo. Mas não dá pra subir. É muito raro, gente. Muito nada a ver. Será que custa esse jogo? Será que custa o skill has? É muito raro. O Homem. Tá bom oi do Dream. Vai lá no meio, pedra o dragãozão. Ah, mas o Gull caiu, mano. Pega o dragãozão lá, senão o Morquinho vai pegar, rapaz. Morquinho do poder. É, até bom. Vamos lá na base, mano. A gente tá com uma menos agora, galera. Tá com 4x5. Tem que pegar o top pra... A gente tem que encerrar isso rápido, cara. Tá com 4x5. Sério? Sim. Não, na verdade é uma máquina que controla. Na verdade é pra te defidar. Mas a máquina que controla. Tem que ir todo mundo junto. Vamos lá. Espero o Vale nascer. Ah, eles tão com uma menos também. Vamos lá. Deve ser alguma internet bugada aí no Brasil. Tava aqui. Tá passando aí, tá passando aí. Não consigo enxergar ele. Por que consigo enxergar ele? É, porque se você chega perto não tem visualidade. É normal. Não. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não acredito, cara. Puta que pariu. Eu tinha que ter me curado. Eu vou pegar os dois. Tá. Vai, vai, vai isso aqui. Caraca, uma menos agora, cara. Eu não. Eu não. A Nascô voltou. Uuuu. Uuuu. Estão sem cura. Vocês estão sem cura, hein. Uuuu. Uuuu. Caraca, esse dragão é muito forte Essa mulher é muito chata, cara Qual dela? Arquerinha? E o Nero? E o Nero, pô Ah, o E o Nero é, cara Não tem um Ard pra atirar invisível, não? Tirando perto, revela Olha essa merda desse morquinho podre, cara Não, não precisa ser pra nada Olha o boss deles E o Nero? Não, não, e o Nero Vem cá, vem cá, vem cá Nossa senhora O Nero 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 Vai no場 Acai sim Bora, leva essa porra agora Olha a cauda que a bomba vindo Olha a avena Tem que empurrar agora, tem 3 mortes. Será que não vale a pena levar esses campos? É melhor fazer todos os mercenários. É, começa pelo deles. Tem que fazer lá embaixo então. Começa pelo deles, querido. Cara, não consigo solar isso aqui não, mano. Não consigo matar foda ele com um hit só. Como é fraco da porra? Vou voltar e fazer os outros. Mas eles já vão nascer todo mundo agora, cara. Então, cai fora. Tá levando a Bastilha, cara. É, ele tá levando a nossa de pouco em pouco. Sim. Ó o guineiro aqui. Ai, 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 ai. Caiu. Estamos ulti em mim não, mano. Massacre. Essa foi linda. Tá levando a bot. Vou chegar. Acertei. Abate duplo. É, o Q só atinge heróis. Eu faço de... Idiota mesmo. O Morkin ganhou o jogo nessa ult? Como assim? O Morkin wins. O Morkin wins. O Morkin... OP. Nossa, olha a vida aqui o Soneca do show jovem. Pega lá no bot, ó. Sacorra. Olha isso. É muito bom esse herói, cara. Caralho. Alguém quer pegar o dragão no mid? Não sei se dá pra gente levar esse aqui não. Ali, ó. Ele pegou o dragão lá. Vocês estão empolgadão aí em três, cara. Eeeeee. Chegando. Fudeu, ó. Tô derrubando o bot, nossa. Fudeu. Ai ai ai. Leva o mid, ó. Fudeu, fudeu. Fudeu. Cara, não. Aqui é muito grid. Eu acho que não vale a pena não. Mano. Vou sair daqui. Foda. Bate aí então. Bate aí. Leva a porra toda, vai. Um homem. Ô, já levou tudo, cara. O... Quem é que tá atirando com essa porra dessa catapulta do demônio aí, cara? Uma roupa, cara. A ult... A ult dele é tipo assim... Ele tá com uma... Uma bomba no mapa. Aí depois ele pode ir para um desses. Essa bomba no mapa tá atirando por cada tempo em tempo. Eu acho que eles estão vindo aqui, Arnold. Ó, o que eu falei Corre muito, corre muito, corre Corre, como é que eu vou correr? Caralho, pra que que eu fui, mano? Puta que pariu Olha o núcleo aqui, hein GG Caralho Mano, joga na base agora Marreta vai dar na cara de vocês aí, já já Ó Caralho, a marreta vai começar a dar na fonte, vai ser muito chato Caralho, essa não é a cara, ai 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 Ele é muito chato, eu vou nascer em 30 segundos Caralho, ela não tomou a mão do marreta na face É, a gente morreu, fodeu Tá falando pra voltar aí, cara Caralho, se eu nasci vou morrer, fodeu Fodeu Cês tão louco, cara Fodeu Por que que cês foram, cara, ali? Eu sou um murquinho, cacete Eu posso ir, morrer, ir, morrer Vamo lá, só tô tirando a vida deles Tentar segurar aqui, malandro Boa Boa Cara louco Bora, vamo levar essa porra Aqui, aqui, aqui Nossa, eu repelei ele mesmo? Que aconteceu? Eu dei a cusparada no chão Vamo pegar Tem que ficar um aqui Eu vou lá no top pegar Tem alguém no bot Ai, 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 é uma reta Tem que ficar um aonde, cara? Um no mid Tem que ficar um no mid pra ele não pegar, entendeu? Ah, olha aí, olha aí, tá indo, tá indo Ai, ai, ai Foda, que fodeu Fodeu Ai, pronto, pode sair, Kim Merda, cara Se sinta-se foda Me ajudaria a levar o campo aqui logo Tem dois mortos dele, cara Cara, ele morrinho, eu matou Você matou o Varen? Martei Mano, eu vou lá embaixo Não consigo Eles tão subindo Caralho, tá uma treta essa aqui Pega o bot, pega o bot Pegamos, tô subindo Boa, pegamos o dragão Agora é de G Eu vou voar nessa mulher no meio Leva o Hidio, leva o Hidio Se todo mundo for bater naquela merda daquele cristal rola Ele não vai levar Faz alguma coisa, Sônia Ah, é, não, que como errada, hein Nossa Senhora Foi, foi, foi Eu não vi que eles tavam ouvindo Nem acredito, cara Caralho, o rei do pirulito Meu, meu coração Tá aqui o cara É muito legal de jogar, cara Caralho, não para de morrer Olha lá o marquinho ali Caraca, galera, aí Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, galera Só mostrar para vocês aqui rapidinho Acho que dá para mostrar aqui, ó Eu não buguei, eu não buguei nenhuma Eu fui todas as 10 que eu fiz aqui agora Jogando normal Na raça Com a galera aqui Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Essa daí foi uma partida De ROTS aqui no canal É uma partida muito longa Eu não sei se vocês vão gostar Eu não sei como é que vai ser É, eu também não sei se eu vou fazer mais partidas Então por isso que eu coloquei no Patriota no ROTS E principalmente porque eu estou querendo pegar O Ice King do Genji Que você precisa jogar 15 partidas, né Só que Você pode jogar contra a Inteligente Especial Só que, então a galera está bugando Tipo, entra um time de 5 Joga contra a Inteligente Especial E ganha fácil Eu não sei como é que é o esquema que eles estão fazendo Mas estão bugando de alguma forma Eu fui na raça ali Eu nunca tinha jogado o jogo Então é uma forma de eu acabar aprendendo um pouco sobre ele Não é muito complicado de jogar Achei meio tranquilo Só que, tipo Nível Nuba que eu estou, né Não estou em nível Pro Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de dar uma conferida lá no canal do Soneca Vou deixar o YouTube dele aqui embaixo Abaixo também a Twitch dele O Soneca faz vídeo de HS Faz live de HS Todo santo dia ele faz live de HS E ele joga outros jogos aleatórios também E muitas vezes eu participo dos vídeos dele Você, das lives dele também Vocês já conhecem já quem é o Soneca É isso daí Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Desta play Se inscreve no canal Se você não é inscrito não perder nenhum vídeo Não se inscreve no próximo episódio Valeu Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON